Fala galera, hoje eu estou aqui na Mita Fashion e eu estou com a Maura, a Maura, você é a dona né Maura? E a Maura vai passar para a gente tecido, valores, formas de envio, formas de pagamento, e será que eu vou conseguir alguma promoção aqui? Ah, ela me olhou meia assim, vamos tentar né? Maura, vamos falar primeiro desse, é o que aquele ali Maura? Sobretudo É um sobretudo cara, olha que lindo gente, sobretudo na cor verde militar certo? Ele é de tecido bengalini Maura? Sim, tecido bengalini, ele é tamanho único, ele está R$ 65,00 Ele veste, ele veste até que tamanho? É tamanho único, é de um R$ 38,00 até um R$ 42,00? É R$ 40,00, R$ 42,00 R$ 40,00, R$ 42,00, tem outras cores? Tem, 10 cores disponíveis 10 cores disponíveis gente, olha que linda essa peça, e é, tem botão encapado no bengalini, o bengalini de ótima qualidade galera E agora esse aqui é um conjunto Maura? Esse laranja? Fala pra gente dele, tamanho, valor? O conjunto ele sai R$ 68,00, tá? R$ 68,00 E a calça está R$ 30,00 e o caçaquinho R$ 38,00 Essa aí é R$ 64,00, conjunto R$ 64,00, conjunto E pra você que não quer o conjunto, quanto sai por peça? R$ 32,00 cada, a calça com zíper, na frente ele R$ 32,00 PMG E o crop de R$ 32,00 também, tamanho único, que ele veste 1M e 1G Lindo, 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 lindo E agora vamos pra esse aqui Maura? Fala pra gente desse aqui O conjunto dele está R$ 75,00 A calça R$ 45,00 PMG, mais de 20 cores dele, da calça, tá? Do caçaquinho, mais de 10 cores, ele está R$ 30,00 PMG Olha, tem, meu, tem muitas cores aqui pra vocês que trabalham com revenda, sacoleira, lojista, atacadista Quer vir aqui comprar ou quer pedir a distância, eles atendem você de todo o Brasil, tá? Fala pra gente desse aqui, Maura Essa aí R$ 68,00 também, só que a calça, ela é bem cintura alta Cintura alta Os detalhes dela é a fivela encapada e o botão de bombeio encapado também PMG, rende separado, R$ 30,00 R$ 30,00 separado Sim, a calça, o caçaquinho R$ 38,00 Ótimo, olha que lindo, gente Tem também, mais de 10 cores, né? Tem foto e tem vídeo lá no seu Instagram, né, Maura? Tem tudo Olha esse outro, gente Olha esse aqui, nessa cor verde Fala pra gente desse, Maura Tá o mesmo preço, R$ 68,00 A calça de duas cibelas com a pinça na frente Com o detalhe, né? Lindo, hein? Esse da R$ 30,00 PMG O caçaquinho R$ 38,00 PMG também, mais de 10 cores Tudo no bengalini, gente Bengalini de ótima qualidade Rafael, queria ver cores Olha as cores aqui, gente Todas essas cores E é fabricante aqui, tá, gente? Aqui é fabricante Então, pra você que trabalha com revenda Aqui você vai ter o melhor preço e a melhor qualidade Olha, aquele ali é o Instagram deles, tá? Vamos mostrar mais peças aqui Tem muito mais Isso aqui é cropped? Sim Ele tá R$ 25,00 R$ 25,00 cropped Tamanho único Ele tem bojo? Tem bojo Tem bojo Tem bojo no bengalini, gente É só pra quem é fabricante mesmo Pra ter esse preço maravilhoso E ter essa qualidade Fala pra gente desse aqui, Maura Essa aí é a camisa viscolinho Viscolinho, olha que lindo PMG Botão encapado Elastano Viscolinho com elastano Olha que lindo Elástico aqui Quanto sai essa aqui? R$ 35,00 R$ 35,00 Lembrando, gente, é preço de atacado, tá? E a calça? A calça tá R$ 50,00 no tecido alfacaria PMG E o cinto vai junto, Maura? Vai junto Olha que cinto lindo Que calça maravilhosa Tem outras cores? Tem Diversas cores? Muitas cores 8 cores disponíveis 8 cores disponíveis Olha aqui, gente Aqui é a calça cintura alta que você falou Que tava ali, né, Maura? Isso mesmo Olha que linda R$ 30,00 R$ 30,00 apenas Olha essa outra calça que tava ali no manequim também No bengaline Gente, o bengaline deles é excelente, cara Olha só que lindo Short cintura alta também, Maura? Fala pra gente R$ 25,00 PMG R$ 25,00 PMG R$ 25,00 PMG com bolso Cinto ali também pra regulagem Olha a cor dessa calça, gente É a mesma que eu mostrei ali Linda, linda, linda Olha essa outra Também são lindas Peças maravilhosas Mitafecha Fabricante Certo, Maura? Isso, fabricante próprio Você vai ficar babando e vai querer vir aqui comprar, tá? Maura, fala pra gente A partir de quantas peças é pra comprar na loja atacado e pra envios? Vendemos varejo na loja física Ah, varejo aqui Só aqui Ótimo Agora online é a partir de R$ 250,00 a compra mínima Ah, então pra enviar pra vocês no preço maravilhoso online A partir de R$ 250,00 você consegue comprar bastante peça aqui, gente É pra você que é sacoleira Pra você que revende Pra você que tá começando agora Ou quer dar um up na sua loja Aqui você vai ter preço e qualidade na Mita Fashion Formas de pagamento Pics e dinheiro Pics e dinheiro Aqui é mufufa na hora também É muito bom, né? Melhor Melhor, né? Formas de envio Você envia por ônibus, excursão Correio Correio Transportadora Ônibus aqui no Brás Ônibus que tiver aqui no Brás também A partir de R$ 250,00 em compra, certo? Certo Eu vou mostrar pra vocês aqui o cartãozinho Ah, e outra coisa, gente Aprovado pelo SOS Brás, tá? A gente vem aqui, a gente conhece o fornecedor A gente vê as peças E é aprovado Então, pra quem vê esse aqui Vim aqui na loja tirar foto Vai ter prêmio, hein, gente? Eu vou passar o prêmio durante a semana, tá? Aqui, ó, os contatos Pra vocês que vão querer comprar No atacado A partir de R$ 250,00 elas fazem envio Ou, pra quem quiser vir aqui na loja Diretamente Falou o nome do SOS Brás Vai ter um descontinho, Maura? Dá pra dar um desconto? Vem chorar aqui na hora que você consegue Olha, esse é o Instagram Mita Underline Fashion Três contatos de WhatsApp Rua Rodrigo dos Santos 292 Box 6 Certinho, Maura? Certo Brás São Paulo É só vir, gente Pra quem não vai vir Pede no WhatsApp Eles atendem rápido Pode comprar muito Responsabilidade Qualidade É aqui na minha terceira Obrigado, Maura Tchau Tchau